Pega a visão aprende Uma vez piranha, piranha para sempre Pega a visão aprende Uma vez piranha Ela falou que parou, que parou de ser piranha Ela falou que parou, que parou de ser piranha Para de caô, porque a mim você me engana Pega a visão aprende Uma vez piranha, piranha para sempre Pega a visão aprende Uma vez piranha Oita de lança de balinha de uísque no copão Ela desce, tereca, desce, tereca Que isso tereca, que ela sobe, tereca, sobe, tereca Que isso tereca, que ela sobe, tereca, sobe, tereca Que isso tereca Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Pega a visão aprende Pega a visão aprende Pega a visão aprende Uma vez piranha, piranha para sempre Pega a visão aprende Pega a visão aprende Para de caô, porque a mim você me engana Pega a visão aprende Pega a visão aprende Uma vez piranha, piranha para sempre Pega a visão aprende Pega a visão aprende Uma vez piranha Oita de lança de balinha de uísque no copão Ela desce, tereca, desce, tereca Que isso tereca O que ela sobe, tereca, sobe, tereca Que isso tereca O que ela desce, tereca, desce, tereca Que isso tereca O que ela sobe, tereca, sobe, tereca Que isso tereca Eu desci de novo, aí cê gosta, né? E aí DJ Beat original Mais uma braba, né? Mais uma braba, tô tá lançando, né? E aí 우와 E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL